Muita coisa nova acontecendo, mas o mais bacana com uma praia artificial. Nessas lagoas artificiais, nessas praias artificiais, você vai poder nadar, andar de caiaque, andar de paddleboard, vai ter infláveis para brincar, é um conceito revolucionário. É realmente um condomínio muito interessante e é o futuro. Melhor momento para investir agora, porque ele está só começando. Essa região é mais do que um condomínio, na verdade é um novo bairro nascendo. Então aqui vai ter hotéis, vai ter 190 mil metros quadrados de escritório, vai ser um polo turístico e tudo que você está vendo aqui é acabamento padrão. Aqui está o futuro de San Claudio, um condomínio maravilhoso, começando agora. E aí o Lucas me provocando, o Ricardo vai ter mais de 5.200 casas, mais de 30 casas modelo. E ele falando, vai ter que gravar muita casa, Ricardo. Eu falei, eu estou tranquilo, e você que vai ter que ficar andando de ré todo esse tempo? São 10 anos previsto aqui de obras. Muita coisa nova acontecendo, mas o mais bacana é que está anunciado para cá. O primeiro Lagoon de Orlando. Lembra que eu mostrei lá em Tampa? Um condomínio com uma praia artificial? Pois é, aqui vai ter a maior de Kissimmee. Está previsto uma piscina de 8 acres, hotel, escritórios. É realmente um condomínio muito interessante. E é o futuro, melhor momento para investir agora, porque ele está só começando. São três construtoras. Essa daqui é uma das que eu mais gosto pelo padrão de acabamento. Tem casa, townhouse, que eu já mostrei para você ali. Single family também, vou deixar os dois links no final desse vídeo. E vou mostrar a planta modelo do Bangalô. Bom, vou te lembrar, Bangalô é uma single family, mas ela é num terreno um pouco mais estreito, de 12, 13 metros. Mas é uma casa isolada, não tem nenhuma parede geminada. Então é muito legal, por isso que você vê, ela é grande. Dá uma olhadinha aqui, quando eu entro na casa, uma sala de estar muito confortável, de 4 metros por 4 metros e meio, integrada nessa cozinha. E tudo que você está vendo aqui é acabamento padrão. Exceção para o som ambiente, que é da casa modelo, tá? Então ela já vem com armário branco, eletrodomésticos de inox, com essa ilha incrível no tamanho, né? E bancada, tudo em quartos. Piso de cerâmica também 40 por 40, geladeira, tudo isso vem na casa. Nessa planta, você tem a sala de jantar, logo aqui. Aqui é uma mesa para 6 lugares. Essa é uma casa de 4 dormitórios. Os 4 dormitórios estão lá em cima. Aqui eu vou ter um lavabo, ó. Tá vendo? Bem interessante. Logo na frente, para quem gosta, a lavanderia. Fica aqui no térreo. Ó, bem espaçosa. Dá para você pôr ainda ali um cantinho do pet, talvez até um tanque, tá bem tranquilo. Aqui atrás de mim, porta, garagem de dois carros, que hoje é o escritório da construtora. Nós não vamos incomodar. Então você vê, bastante espaço. Lá em cima eu tenho 4 dormitórios e um loft. E olha que loft bom, como aproveitou bem o espaço. Ele está logo aqui no começo da escada. Ó aí, duas poltronas, uma bancada, TV. Boa sacada do decorador. Ele funciona tanto como uma sala de TV, como uma sala de estudo aí para as crianças, tá vendo? E uau, qual que é o quarto e qual que é o closet? Esse é o quarto. Você já vai ver o closet, que é enorme. E o quarto também é muito grande, hein? 5 metros por 5. Olha essa cama. Primeiro que ela é linda, né? Ela é uma cama califórnia aqui. Então você tem 2 metros aqui. Estilo plataforma. Ainda tem, olha, essas beiradas de madeira maciça. Cara, essa cama é realmente muito linda. Pé direito. Todas as casas dessa construtora, 2,80 de pé direito. E em alguns quartos ainda você pode ter esse rebaixo de mais 20 centímetros. Fica então um pé direito bem gostoso, iluminado por duas janelas, né? Bastante iluminação natural. Bem bonita a casa. E esse banheiro está ótimo para eu te mostrar como ele é entregue. Ele é entregue exatamente assim, com exceção da decoração, tá? Armários tem três cores. Branco, marrom e tabaco. Espelho, lustre. Tudo isso aqui é padrão. Olha que grande esse box. Então você vê, ó. Ele tem pastilha de vidro no piso. Azulejo aí quase até o teto. Uma banderona de vidro, né? Um nicho ali para pôr o shampoo. E fechado, né? Com porta de vidro temperado. Moldura de alumínio. Aqui fica o privativo, né? Do toalete. Muito bacana. Enorme, né? E você quer ver o que me surpreendeu na entrada? Olha esse closet. Olha o tamanho dele. Ele tem dois metros e meio por cinco e meio, mais ou menos. É realmente grande. Se você usar aqui móvel planejado ou modulado, olha, dá para guardar uma infinidade de coisas aqui. Ainda aqui no corredor, no loft, eu tenho um banheiro. Banheiro muito interessante, né? Você vê o acabamento é igual ao da Master. Então, armário branco, pia de quartes ali. E lá no fundo, depois daquela porta, eu tenho o chuveiro com a banheirinha e o toalete. Então você vê, eu consigo ter duas pessoas usando esse banheiro. Uma lá tomando banho e outra aqui escovando o dente, lavando o rosto, né? Fazendo a higiene. E aí falta eu te mostrar três quartos. Vamos começar pelo quarto da Marvel. Super-heróis, Capitão América. Olha que bonitinho. Um quarto infantil, três metros por três e meio, né? Lembra que eu te falei? Todo, casa inteira com o pé direito alto. Cama queen size, cama de casal aí no Brasil. Você vê quanto espaço sobra ainda do lado. Aqui, mais um quarto. O quarto da moda, né? Também um quarto com uma cama queen size, né? De casal. Os quadros aí decorativos, né? A casa, como eu te falei, casa modelo. Ela vai vir pra você sem mobília e decoração. Mas o acabamento é esse aí que você tá vendo. E aí, finalmente... Ah, que interessante. Eu nunca tinha visto um linen closet desse tamanho. Com porta de correr, tá vendo? Bastante espaço pra guardar as coisas. Aqui é o ar-condicionado. E o quarto dormitório da casa, e é um dormitório porque também tem closet, tá vendo? Foi decorado como um escritório, como um estúdio. Bem bonito, aliás. Você gostou? Eu gostei. Aqui fica facinho também, se você transformar ele num escritório, com um quarto de hóspede, põe um sofá-cama, né? Pode servir como um quarto de hóspede. Durante o dia, você usa com a tua família. Quando tem um hóspede, tem um cantinho privativo pra ele. Então, vamos lá que eu vou fazer um resumo pra você. Então, bem bacana, né? Nessa fase inicial de lançamento, você sabe, você pode comprar essa casa a partir de 410 mil dólares. Eu tenho quatro plantas de bangalô aqui, só essa modelo por enquanto. A mais barata, a partir de 410 mil dólares. Você vai pagar de condomínio uma média de 90 a 100 dólares por mês. O condomínio vai ter toda a infraestrutura de lazer, vai ter piscina. Inclusive, na piscina, um parque aquático pras crianças. E aqui do lado, eles estão estimando que daqui 5, 6 anos, vai ser feito esse lagoon que eu te falei. Uma praia artificial. São 1.100 acres de terreno, só de piscina. São 8 acres, o que vai dar um pouco mais de 32 mil metros quadrados de área de água. E como lá em Tampa, que eu já te mostrei, nessas lagoas artificiais, nessas praias artificiais, você vai poder nadar, andar de caiaque, andar de paddleboard, vai ter infláveis pra brincar. É um conceito revolucionário. Eu sei que já tem no Brasil. E esse vai ser o maior projetado pra aqui em cima e, pelo menos, por enquanto, anunciado. Essa região é mais do que um condomínio. Na verdade, é um novo bairro nascendo. Então, aqui vai ter hotéis, vai ter 190 mil metros quadrados de escritório. Vai ser um polo turístico nessa região, que era muito deserta. Mas ela é muito bem localizada. Ela está na beira da Turnpike. Você, em 15 minutos, está ali no Loop Mall. E do Loop Mall, mais uns 10, 15, você está na Disney. Então, é uma localização excelente. Pode ser uma boa opção aqui pra quem quer pagar uma casa nova, quarta geração, mais barato, e que trabalha em casa, né? E não se incomoda de andar 15, 20 minutos pra chegar na cidade, por enquanto. Ou pro investidor, que está de olho na valorização. Porque quando chega o comércio, escola, o hotel, o lagoon, os preços aqui vão subir bastante. Gostou dessa oportunidade? Então, você pode me chamar, chamar qualquer corretor da Talent. Tem bastante casa aqui pra vender. A diferença é que os preços vão subir rápido, tá? Então, os primeiros pegam a primeira tabela, vão pagar mais barato. E se você quer acompanhar a evolução desse condomínio, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo daqui. Você me conhece? Sou Ricardo Molina. Sou o broker da Talent. Notícia Imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida espera e cheia de oportunidades. Até o próximo vídeo. Tchau!